Direto de Londres, Fernando Adila com as últimas notícias da BBC Brasil. A Organização das Nações Unidas afirmou que a população do Iêmen vive uma situação apocalíptica, com risco cada vez maior de mortes por inanição, doenças ou ataques aéreos. Mark Lowcock, coordenador do Escritório da ONU para Assuntos Humanitários, afirmou que se a situação do país não mudar, o Iêmen vai sofrer a maior crise de fome em 50 anos. Ele pediu uma pausa na guerra civil que divide o país. Segundo o representante da ONU, carregamentos de água, comida e remédios estão ficando retidos nos portos por causa do confronto. A mais recente guerra no Iêmen tem suas origens na Primavera Árabe, em 2011, mas se agravou há dois anos com confrontos entre as forças que apoiam o ex-presidente e o atual líder do país. Na Libéria, o resultado parcial das eleições presidenciais vai ser anunciado hoje. Disputaram o segundo turno o ex-jogador de futebol, Jorge Weah, de 51 anos, e o atual vice-presidente, Joseph Bokai, de 73 anos. Os dois declararam vitória. Essa deve ser a primeira vez, desde 1944, que haverá a transferência democrática de poder na Libéria. E o presidente da Coreia do Sul questiona um acordo com o Japão sobre as mulheres sul-coreanas que foram forçadas a trabalhar em bordéis militares japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. O tratamento dispensado a essas mulheres no passado ainda é um ponto que compromete as relações bilaterais entre os dois países. O presidente da Coreia do Sul afirma que o acordo de compensação firmado em 2015 não conseguiu resolver o problema, mas o Japão não aceita revisar o acordo. E essas foram as notícias da BBC Brasil.